Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um encontro diário da Equipe Trader, escola de traders. Está aqui o site da Equipe Trader, rapidinho mostrar para vocês. Equipetrader.com.br, está aqui o botão, o banner para você entrar nesse encontro, todos os dias, 5h30, é só você clicar aqui. Fazer um cadastro, se você não tiver ainda, e entrar na nossa sala virtual. Se você estiver acompanhando ao vivo, entra por aqui, se você quiser ver gravado depois, daí você não entra por aqui. Se você for ver gravado, você vai entrar aqui embaixo, mais vídeos de estudo. Aí você entra lá no canal do YouTube e você consegue conferir esse encontro diário gravado. Hoje, um dia de expressiva alta do Ibovespa, subindo 3,79, e muito influenciado pelas estatais Petrobras e Eletrobras, Elet-6. Elet-6 subindo 3,91, Elet-3, deixa eu ver aqui. 10% a Elet-3, também influenciando bastante. Se a gente olhar aqui, papéis que mais subiram, papéis em destaque, no ativos que comprou em Bov, Elet-3 foi a que mais subiu, depois em LLX, Resid, e a Petro-4, ok? Notícia que saiu foi na abertura do pregão, que foi da questão do, deixa eu pôr aqui a Petrobras, a queda na popularidade da Dilma. Até estava vendo aqui a notícia na Infomone, popularidade de Dilma, caiu, estatais dispararam, hora de entrar. E aí ele vai explicando, né? Saiu a notícia de 41, foi para 36%, mais ou menos. Aqui não fala porcentagem, mas eu vi em outra notícia falando que tinha ido de 41% a 36% a preferência, né? De, como é que fala? Governo bom, né? Que eles avaliam. E a rejeição também tinha aumentado. Bom, graças a Deus, né? Que a gente, quem que gosta aí do governo, né? Nessa questão da influência das ações, das ações da Petrobras. Sem entrar no mérito, claro, senão a gente começa a falar de política, aí tem outro que é a favor do PT e etc. E acaba dando polêmico. Mas nas ações, graças a Deus, tá? O que acontece para as ações, graças a Deus, por quê? É bem claro aí que o governo interferindo nas ações da Petrobras acaba prejudicando o desempenho dela. Mexendo na política, fazendo um monte de atrapalhada na empresa e acaba refletindo nas ações, tá? A gente sempre fala, acompanhar o gráfico é melhor do que ficar acompanhando as notícias. Mas é claro que essas informações, quando são muito relevantes, elas interferem, com certeza interferem. O princípio da teoria de Dow vai dizer que os preços já refletem tudo, tá? Já refletem todos os movimentos da ação. Você não teria que necessariamente olhar, tá? Claro que fica aquela questão, né? O que vai acontecer referente à notícia? Que é o grande desafio da gente, né? No dia a dia, a gente aliar a notícia com a análise técnica. É o grande desafio. Se a gente olhar no gráfico, superou essa resistência dos 15,09. Tem feito já movimentos ascendentes, né? Rompido aqui, ó. O último topo aqui nos 13,45. Esse suporte que virou resistência também nos 13,60. Sempre tem feito máxima, ó. Tá vendo os candles sempre fazendo máxima. Se alguém pegou esse movimento aqui nesse suporte, Tá levando seus stops até agora, tá? Até agora dá pra levar caminhando aqui com os stops. Aumentando, né? O valor do stop loss. Então foi um movimento muito interessante aí na Petrobras. E Petrobras é um ativo que eu pouco operava assim no day trade, tá? Porque, não sei, não gostava muito. Tinha papéis que eram mais atraentes. No tempo que eu operava bastante day trade com ações. Hoje eu opero mais mini índice, mas eu operei bastante ações também. A Petrobras não era um papel tão legal. Não sei porquê, nunca tive muita sorte. Tem sido uma das primeiras vezes aí que eu tenho bastante sucesso com a Petrobras. Que eu entrei comprado, né? Ela tá nos 14 e pouco. E tem caminhado. Né? Tá legal aí. Tô na prática mesmo, né? Fazendo a operação. Outro ativo que o pessoal tava comprado. O GRND3 que deu compra, né? GRND3, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui no diário. Quando rompeu essa aqui, ó. O papel que foi falado ontem. 1463 a compra. Também tá caminhando aí, né? Já deu 3,5%. Esse papel aqui. Outro papel foi a... O Matheus tava falando pra mim aqui. Agora não tô lembrado. EZTC3. EZTEC. A compra foi nesse suporte aqui, ó. Esse aqui foi olhando o gráfico semanal. Também tá caminhando aí, legal. Então, depois o Matheus vai comentar melhor. Só pra dar uma palinha aqui, ó. A compra foi no 24,50. Então, ajustar o stop aí também. O ativo é bem volátil, ó. Você pode ver que tem bastante candles. Fortes de queda, fortes de alta, né? Então, é um papel bem volátil aí. Mas tá legal, né? Tá bonito aí. Superando mais essa resistência aqui dos 27. E vamos que vamos. Pra quem opera mini índice. Vamos dar uma olhada aqui no Intraday. Acompanhou o movimento da Petrobras, né? Por quê? A relação do índice com... Desculpa. A relação do Petrobras... A participação, tá? A participação da Petrobras no índice é muito grande. Então, quando sobe a Petrobras, o contrato futuro também sobe bastante. Contrato de mini índice. E tem pego aqui, ó. Chegou nos 50 mil já, tá? Hoje, já tivemos aí quase que 2 mil pontos. 1.900 pontos de alta. Se você pegar a mínima, teve aí 2 mil pontos de alta. Caminhou, né? Dia lindo aí de tendência de alta. Você pode ver pela média móvel aí que foi caminhando no suporte das médias móveis. Quem comprou aqui no suporte, foi levando pelo suporte das médias móveis, poderia sair aqui, nesse ponto, fazendo reeleção parcial e estaria até agora aí. Só caminhando a favor da tendência. Tá? Aqui, ó. Teve resistências lá do passado. Uns 48.990. É, exatamente. Os pontos dela foram para o IBOV. Quando o movimento IBOV, naturalmente, movimenta o mini índice. Que o mini índice é uma expectativa de quanto vai estar o IBOV, tá? O mini índice e o índice cheio. Contrato futuro de Bovespa, né? Que a gente tem contrato cheio e contrato mini. Os dois andam praticamente lado a lado. E eles são uma expectativa de quanto vai estar o índice Bovespa, lá na data de vencimento do contrato. Que é de 2 em 2 meses. Ok? Mostrar para vocês onde você imprime as notas de corretagem, tá? Muitas pessoas estão fazendo a declaração de imposto de renda, que está chegando, né? Final do mês que vem, o último dia. Então, se você usa, aqui embaixo temos o calculadora de R, ó. Tá vendo aqui, calculadora de R? Lá embaixo, ó. Vou mostrar novamente. Estou no site da nossa corretora. Lá embaixo, em calculadora de R. Você pode clicar nela, ó. Adquirir agora, tal. Eu tenho acesso a ela também. Eu tenho essa calculadora e também tem o contador que faz para nós. E para você emitir as notas de corretagem, você vai entrar na sua página pessoal, nessa que eu estou aqui agora. E aqui embaixo, ó. Você tem nota de corretagem histórico. Aqui, ó. Nota de corretagem histórico. E aí você encontra todas essas notas de corretagem. Tanto Bovespa, se você quiser mudar para BMF. E aqui embaixo, se você operava na época da Link Trade, também vai estar lá embaixo, ó. 2011, tá aqui. Todas as notas de corretagem de 2011 também estão bonitinhas aqui para você. Caso você precise mandar para o seu contador. Deixa eu ver se vai abrir. Acho que vai expirar, né? Mas as informações são bem fáceis. Tem custo, imposto de renda retido na fonte, que aparece na nota de corretagem. Custo total da compra. O valor que você recebeu na venda. Todas as informações bem mastigadas estão para você nessa nota de corretagem. E na calculadora de imposto de renda. Caso você não tenha um contador. Não tenha tempo. Não tenha conhecimento. A calculadora vai facilitar bastante para você. Ok? E isso aqui, ó. Último recado. Essa questão de corte de rate. De rate, né? De nota de risco. Tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado de ficar lendo essas coisas. Porque senão você não opera. E você vai até na contramão do mercado. Muito simples de você ver, né? O Bovespa aí fazendo sempre movimentos ascendentes. E as notícias negativas martelando na cabeça do povo. Eu falei disso, acho que, terça-feira, bastante. Se você não acompanhou, dá uma olhada no Encontro Diário. Que eu falei a influência das notícias nas suas operações. É todo o cuidado que tem que ter com isso, tá? Respondei algumas perguntas aqui. E aí o Matheus já começa com os estudos dos papéis. Os pontos delas foram para o Bob. E como ficam as notícias. E agora com essas notícias, como ficam as estratégias. Cali, Linin. Esquece dessas coisas, tá? De associar notícia com estratégia. Você pode olhar 10 notícias positivas, 10 negativas. Se você quiser entrar vendido, você vai procurar sempre as negativas. E vai acreditar que o pavel vai cair por causa das negativas. Se você quer entrar comprado, você vai encontrar as notícias positivas. E vai operar na mão comprada. Baseado nessas notícias. Então tem que tomar muito cuidado. Mas como eu falei no início, movimentos fortes como esse da eleição da Dilma, né? Da queda da popularidade, influencia. Tá? Influencia com certeza. Mas tem que tomar muito cuidado para não operar baseado em notícias dessa maneira. Tá ok? Que nem o hate aí. O corte da nota do Brasil. Você vai operar vendido por quê? Você pensa que é uma notícia negativa. Só que o preço das ações já haviam sido descontados. A grande sacada é entender isso daí. Quando a notícia sai na mídia, já foi o efeito dessa notícia. Se vocês quiserem estudar mais, vocês vão ver aqui no Google. Colocam três movimentos, teoria de Dow. Vocês vão entender melhor sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Teoria de Dow. Charles Dow. Aqui, ó. Ó, do Conrado aqui na Val falando sobre isso, né? Que é o blog do Dinheirama. Pera lá. Quero ver aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Deem uma olhada sobre isso. Vocês vão entender melhor. Teoria de Dow. Explica muito bem. Só que as pessoas, né? Elas são difíceis de fazer na prática. Por mais que aprendam, elas querem seguir o que o coração está mandando. Mas o coração é enganoso, né? Estou aqui olhando para o Pedro. O coração do homem é enganoso. Outras perguntas aí. Que média é essa? Manda e-mail para mim. Matheus, eu gravei seu vídeo hoje. Matheus Balieiro. Vamos ver se amanhã eu já coloco no YouTube explicando sobre as operações de mini índice. Que foi a pergunta que você mandou no meu e-mail. Eu terminei o vídeo hoje. Tem como solicitar a nota de toda uma vez? Tem. Manda e-mail para mim. Bom, vou deixar meu contato aqui. Que eu já passei do meu tempo. Ficaram algumas perguntas. Manda para o meu e-mail que eu esclareço melhor, tá bom? Senão eu vou acabar atrapalhando aqui os estudos dos papéis. Está aqui o site hreinvestimentos.com. E não esqueça de abrir a conta na Rico indicando HR Investimentos. Sempre que for abrir conta na corretora Rico. Para ter acesso a esse home broker. Para ter acesso ao gráfico. Você tem que colocar lá no campo como conheceu a Rico. HR Investimentos. Agente autônomo HR Investimentos. Tá bom? João Carlos, a sua pergunta é muito pertinente. Mas eu vou ter que sair agora e deixar para responder por e-mail. Então manda para mim essa pergunta aí. Senão eu vou atrapalhar no andamento aqui. Tá bom? Um abraço e até mais. Beleza. Vamos continuando então com o encontro diário. Aqui Matheus falando com vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Deixa eu só tirar aqui os contatos do Hamilton. Minimizar aqui. E antes de começar aqui com o estudo dos papéis. Queria dar uma passadinha aqui no nosso canal no YouTube. Já está até aberto aqui um dos canais. Para mostrar para vocês este campo aqui. É o campo inscreva-se. Tá bom? Que tem no nosso canal. Então se você ainda não é inscrito. Tanto você que está assistindo ao vivo. Quanto você que está assistindo no próprio YouTube. Entrem aqui e cliquem aqui. Inscreva-se. Isso aqui é importante por um motivo. Toda vez que a gente posta um vídeo. Esse vídeo cai para vocês. É enviado no e-mail de vocês. Então é muito legal. Quase 10 mil pessoas já se inscreveram em nosso canal. E todas as pessoas recebem um e-mail quando a gente posta um vídeo. Por exemplo. Ontem foi postado um vídeo. Não. O último vídeo que foi postado aqui foi a diferença. Está indo para o ar um vídeo que ele fala sobre o efeito das notícias. Completando o que a Milton falou aqui com vocês agora há pouco. Tá bom? E ele fala sobre o efeito das notícias. Como a gente deve se comportar em relação a estratégia gráfica e a notícia. E vai cair aqui no YouTube. Daqui a pouquinho. Eu acredito que hoje à noite ele já entra aqui. O próximo vídeo a entrar vai ser ele. Acho que entra antes do encontro de hoje inclusive. E aí todos aqueles que estão inscritos vão receber no seu e-mail lá o vídeo que a gente mandou. Então essa é a importância de você também se inscrever em nosso vídeo. Tá bom? Vamos lá gente. Dá uma olhadinha no Ibovespa. O Ibovespa hoje bem movimentado. Não sei quantos de vocês acompanharam durante o dia. Tiveram oportunidade de olhar o mercado durante o dia. Mas foi um dia bem movimentado hoje. Fechando aí com 3.51% de alta. O Ibovespa abriu aqui e fechou na sua máxima. Então abriu o dia e já subiu e foi até o fim assim. Hoje no momento que eu cheguei aqui no escritório. O Eron me chamou e falou assim. Mateus dá uma olhadinha aqui no resultado do Ibope. Na pesquisa do Ibope. Enfim. Popularidade da Dilma. Não vou lembrar agora. Tá bom? Caiu de 43% para 36%. Antes era de 43% foi para 36%. Alguma coisa assim. E para falar a verdade eu não acompanho muito notícias não. Tá bom? Estou comentando isso para explicar. Não é nem explicar. Mas é para comentar um pouco sobre o que aconteceu no mercado hoje. Para que vocês fiquem por dentro. Vocês que estão chegando só agora no fechamento. Mas enfim. O Ibovespa se movimentou um monte. Forte para cima. 3,5%. Fazia tempo que a gente não viu uma movimentação tão forte do nosso índice. E essa briga entre notícia e estratégia. Eu até vi um comentário de vocês aí. Que o Hamilton estava comentando. De alguém de vocês falando. Como se portar com a estratégia em relação a notícia. E essa coisa toda. Gente. Não muda. Tá bom? Não muda. Vocês vão ver que o discurso que eu vinha fazendo aqui. Desde a semana passada. Vai continuar. O Ibovespa. Assumiu tendência de alta no gráfico diário? Ainda não. Ainda não. Matheus. Você é louco de falar isso? Hoje o papel subiu um monte. Faz vários dias que o índice só vem subindo e ainda não assumiu tendência de alta. Gente. Se a gente for olhar o que significa tendência. Ainda não assumiu tendência de alta. Os topos e fundos ainda são descendentes. Só que agora o topo já é ascendente. Então. Opa. A gente tem um grande sinal de que talvez essa tendência possa reverter. Porque o topo. Esse topo aqui. É acima do topo anterior. Tá? Mas a gente ainda não tem fundos ascendentes. O fundo ainda foi descendente. Então o que eu preciso? Eu preciso aqui. Eu preciso não. O mercado ainda precisa me dar um teste. No fundo deixado. Tá? E aí sim romper. Vou até fazer de outra cor aí. E aí sim romper o topo anterior. E aí eu vou ter tido um pivô de alta. E aí sim eu vou ter uma tendência de alta. Mas por enquanto o mercado ainda não faz. Não assumiu tendência de alta. Pelo menos no gráfico diário. Tá? Para o gráfico semanal assumir essa tendência de alta. Precisa romper os 57 mil pontos. Essa é a próxima região que eu estou de olho. Tá bom? A primeira região. Lembra que eu havia falado? Era nos 48,500. Tá? Já eu mostro ali no gráfico diário. Era os 48,500. Essa região já foi rompida. Agora eu preciso que o gráfico semanal faça esse pivô de alta. Para isso que acontecer. Para essa terceira pernada aqui do gráfico semanal acontecer. Essa que está em azul. O gráfico diário com certeza vai assumir tendência de alta. E vai passar a fazer isso daqui. Quer ver? Vai passar a fazer isso daqui. Topos e fundos. Ascendentes até romper os 57 mil pontos. Que está lá em cima. Está aqui mais ou menos. Tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Hoje eu estou em um gráfico um pouco diferente aqui. Então algumas anotações que eu utilizo não vão estar aqui. Gente, só um segundinho rapidinho. Só para eu pegar os papéis de hoje. Que não está no meu iPad aqui. Deixa eu só trocar rapidinho. Tá bom? Só um segundinho. Beleza, pessoal. Já me acertei com o Pedro aqui. Eu estou com outro iPad aqui hoje. E não estava os papéis. Aí eu fui olhar agora os papéis que tinham aqui para ser estudados. E não tinha nenhum. Agora o Pedro vai passando para mim. E aí conforme eu for estudando aqui. Já vai cair aqui tudo para mim. E vai estar mais fácil. Tá bom? Vamos começar lá então. PSSA3. Bom, gente. Ibovespa. Deixa eu só finalizar aqui. Ibovespa é isso daí. Agora a gente precisa aguardar um teste nesse fundo. Na verdade não é que a gente precisa aguardar. Porque a gente não vai operar o Ibovespa. Ninguém vai sair comprando o Ibovespa. O índice. Mas a gente precisa... O mercado deve para a gente um teste. E quando esse teste vai acontecer? Não sei. Eu sei que rompeu essa região que era muito importante. Dos 48,500. Lembra que a gente falava dessa região aqui? O papel estava brigando nessa região. E o primeiro passo para ele assumir uma tendência de alta seria romper os 48,500. Acho que se vocês olharem os encontros da semana passada e a semana retrasada, vocês vão ver isso daqui. Vão ver duas linhas. Uma aqui e outra nos 45 mil pontos. 46 mil pontos, né? E é isso aí. Rompeu esse primeiro topo aqui. É importante agora esperar que o papel faça esse fundo aqui. Assuma a tendência de alta e comece a fazer o seu zigue-zague de alta. Para que o Ibovespa assuma realmente uma tendência de alta. Para a gente voltar nossos olhos estritamente para a compra, tá bom? Por enquanto é procurar papéis descolados do Ibovespa, né? O que a gente tem feito nos encontros para operar, né? Conforme os papéis indicam para a gente. PSSA3. PSSA3, gente. Gráfico diário. Esse papel está marcando... Está nos nossos papéis de posição por causa desse sinalzinho que o papel deu, né? Tocou na média móvel, voltou a subir. Lembrando que é uma operação que a gente não fez por relação a ganho, coisa e tal. O papel chegou onde era para ter chegado mesmo nos 34 e está autorizado a cair. A única coisa que eu não queria que fizesse é que caísse antes de realmente romper e fechar acima dessa região. Eu queria que o papel subisse para depois fazer esse pullback. Para quê? Para a gente ter topos ascendentes, né? Se a gente olhar isso aqui depois, olha só. Não vai ter tido... Nós não teremos topos ascendentes. Nós vamos ter topos no mesmo lugar. Se a gente olhar aqui, ó. Então, se amanhã ou depois o papel volta para a média móvel, a gente vai olhar e vai falar assim, ó. Isso aqui está lateralizando. Né? Foram topos no mesmo lugar. Ó, o papel está fazendo isso daqui. Então, não era isso que eu gostaria de ter visto, não. Eu gostaria que o papel tivesse rompido os 34, que é o que eu vinha falando, né? Ó, se você está de fora, vamos torcer para romper os 34 reais, para ir embora. E no próximo movimento de pullback, né? De retorno das médias móveis, a gente possa fazer alguma coisa. Por enquanto, então, não penso em fazer nada em PSS-A3 ainda, tá bom? Crote 3, a mesma coisa, só que Crote 3 rompeu o topo anterior. Que foi este topo. E a gente está esperando que esse papel volte para as médias móveis para dar um sinal para a gente. Como ficou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ali, andando praticamente de lado, né? As médias móveis foram para cima do papel, né? Se os papéis não vêm até as médias, as médias vão até o papel. Elas são móveis e elas vão se movimentando, né? Todos os dias elas subiram um pouquinho e estão quase lá no papel. O que Crote pode fazer, gente? Fazer o que fez aqui embaixo, né? Fazer o que fez aqui, ó. Por exemplo, o papel fica lateralizando um tempo aqui e depois rompe e vai embora. Assim como a gente já pegou, teve este último rompimento que teve aqui, teve alguns mais para trás aqui, ó. Outros rompimentos também nesse mesmo padrão. Então, pode acontecer que Croton também fique lateralizando aí depois, para que depois faça um rompimento, tá bom? Mas, por enquanto, não tenho sinal. Não vejo sinal para fazer nada no papel, a não ser aguardar aí o rompimento dessa região e depois um pullback. Se fizer um pullback agora, como eu disse, pode ser que dê alguma coisa? Pode, mas as médias móveis estão muito próximas. Então, provavelmente, a gente não tenha relações com o ganho, não tenha esse afastamento de média móvel para a gente poder pensar em comprar. Esse afastamento que a gente tanto precisa, né? Para fazer nossas operações. Para ter o quê? Os topos, né, se afasta, descansa, se afasta, descansa. Então, a gente precisa que o papel se afaste e depois ele faça esse pullback aqui para a gente comprar esse fundo, tá? Se ele não der sinal de fundo, não tem como eu comprar, né? A não ser que seja um rompimento, a não ser que seja um rompimento, né? Como outros que a gente já viu, mas aí é outra questão. A gente precisa que o papel consolide nessa região daí, tá bom? GRND3, um papel que deu compra hoje, né? No rompimento dos 14,64, né? Rompimento desta máxima, que era o sinal que a gente tanto esperava, um papel que a gente namorou há tanto tempo, né? Olhando o gráfico mensal, hoje deu um sinal, deu uma estilingada para cima, fechando em 15,15. Vamos perceber que isso aqui continua subindo, tá, gente? A gente entra nos nossos papéis de posição, GRND3, e agora a gente começa a acompanhar todos os dias, né? É um papel que a gente está de olho principalmente o pai da operação, né? Que a gente chama que é o gráfico mensal, que vem fazendo topos e fundos ascendentes, região de média móvel, né? E a gente tentou, pelo gráfico mensal, ainda não tivemos o sinal de compra, tá? A gente teria que esperar aí na terça-feira, quando começa o próximo mês, para a gente ter um sinal de teste aqui nos R$22,00, que é o topo do gráfico mensal, o topo anterior do gráfico mensal, para a gente poder pensar em comprar. O que a gente fez? Um pouquinho mais agressivo, a gente tentou entrar lá pelo gráfico diário, e por isso que nós fizemos essa compra aqui neste rompimento, tá bom? Acreditando que o gráfico mensal vai testar os R$22,00, tá? Então, GRND3 entra nos nossos papéis de posição, assim como o BRFS3, que já tinha entrado ontem, né? O Osney comentou aqui com vocês. Olha só, nesse pivô de alto, no rompimento dos R$45,00, também já tinha entrado ontem, hoje. Ontem entrou, recuou, mas hoje foi-se embora também, junto com o mercado aí, o papel fechando em R$46,50. Uma operação muito parecida, só que aqui, gente, o gráfico mensal já deu sinal de compra neste mês, né? Em março, quando o papel rompeu a máxima do mês passado, então dá sinal de que vem testar os R$56,00. É uma operação que a gente está dentro agora, a partir de hoje, né? A partir de ontem, aliás. E torcer para que o gráfico diário comece a fazer seus topos e fundos ascendentes e leve o gráfico mensal lá para a região dos R$56,00, onde está o nosso objetivo. Outro papel aqui, que está na nossa listinha. BBDC4 e Ezetec está aqui também. Deixa eu dar uma passadinha já que está aqui. Mas tem bastante papel, não vou gastar muito tempo, não. BBDC4, uma operação pelo gráfico semanal, é uma operação de mais longo prazo, por isso que a gente não está olhando todos os dias. Tá bom? Uma operação que a gente pegou neste fundo aqui, né? Enfim, não é exatamente os topos e fundos ascendentes, né? Aquela coisa toda. Foi uma região de suporte que a gente viu. E um estudo um pouco mais amplo do papel, né? Que o papel nunca... Já há praticamente cinco anos que o papel não perde fundos no gráfico semanal. Então, por isso a gente pensou em entrar neste fundo. Por enquanto, tem dado certo. Ezetec também. Ezetec está aí na tela também para vocês. Se vocês verem aqui, fica até mais claro. O papel dificilmente perde um fundo pelo gráfico semanal, né? Olha só. Geralmente vem respeitando os fundos e por isso a gente pensou em fazer uma compra aqui. Duas operações que estão caminhando, mas é uma operação para a gente olhar aí pelo menos uma vez na semana, só para a gente ir acompanhando. Nada... Nada de... Tanta pressa, né? Até porque já está nos papéis de posição. A compra já foi dada, é só para a gente ir acompanhando aí para quem entrou junto também. Radar, Embraer. Embraer, gente. Deixa eu só... Ah, tá. Embraer. A questão de Embraer, eu acho que já pode até tirar do nosso radar. Porque o Embraer a gente estava esperando o quê? Esse pullback na média móvel para a gente poder pensar em fazer essa compra aqui. Né? Ou tira do radar ou coloca em posição, tá, Pedro? Porque a gente havia falado deste topo de Embraer, que era o topo histórico e era uma região que a gente precisava esperar romper antes da gente pensar em comprar, né? Porque é uma resistência que pode ter um domínio aqui da força vendedora justamente por ser topo histórico, né? Dos 21 e 60. E por isso, pelo menos eu me posicionei aqui e falei que não entraria nessa operação. Então, espero que continue subindo. Não sei quantos de vocês se posicionaram, se alguém se posicionou, né? Mas eu fiquei de fora, não está na minha posição isso aqui. Mas é isso aí. Agora, pensar em entrar em Embraer agora, não tem sinal nenhum, tá bom? A compra teria sido aqui embaixo, no rompimento dos 19 e 80. Mas, e o stop é aqui. Então, se você entrou, continua com o stop aqui embaixo de 19 e 40. Mas, como eu disse, eu estou de fora aqui. Estou esperando o rompimento dos 21 e 60, que é do topo, este topo aqui, ó. Tá bom? Depois que rompeu os 21 e 60, aí eu penso em me posicionar novamente em Embraer. Tá bom? Cielo. Cielo também, né? Um rompimento de topo histórico, né? A gente viu isso daqui, este rompimento. E esperar voltar para a média móvel, né, gente? É isso que a gente está aguardando para Cielo. Por isso que está nos nossos papéis de radar. Por isso que está no meu radar, está planilhado. Estamos esperando. E quanto mais tempo demorar, como eu disse, as médias móveis vão subindo. A mesma coisa que eu falei para a Croton, tá bom? Então, só para vocês entenderem, foi este o rompimento aqui, ó. Onde a força vendedora estava dominando, né, nos últimos movimentos. Rompeu, foi-se embora. E agora eu preciso de um pullback. E aí, na região de média móvel, na formação de um fundo, aí eu penso em comprar. Por enquanto, continua somente no meu radar. Mas, Matheus, e se amanhã, depois, isso aqui começar a bombar de novo, começar a subir? Gente, vai sem mim. Comprar agora, não dá. Pelo nosso método, por quê? Porque comprar agora, eu estaria arriscando comprar um topo, né? Depois de um movimento de alta, eu tenho um topo. Não que aqui vai ser o topo, mas aqui não vai ser fundo. A gente quer comprar sempre fundo. E fundo acontece depois de movimento de queda. Depois de uma correção. Tá bom? Então, eu espero essa correção acontecer, para depois eu me posicionar em uma compra em Cielo. Continua, então, nos papéis de radar. Cruz 3, me lembro bem. Cruz 3 é uma operação que a gente está esperando pelo gráfico semanal. Uma operação de venda. Hoje, quinta-feira, ainda tem mais um pregão. Pregão de amanhã, de sexta-feira. Para a gente olhar a Cruz 3. De qualquer forma, semana que vem, nós não teremos nenhuma chance de fazer nada no papel ainda. Tá bom? Uma operação um pouquinho mais demorada. Porque é envolvendo gráfico semanal. A gente sabe que gráfico semanal, cada candle desse aqui, fecha a cada cinco velas do gráfico diário. Ou seja, a gente vai ter que esperar sexta-feira da semana que vem. Para ver como fechou o candle dessa, da próxima semana. Para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa em Souza Cruz. Então, passando bem rapidamente aqui, só para vocês, para quem gosta de fazer suas anotações também. Tem uma planilhinha como eu tenho, né? Gosto muito de planilha. E todos esses papéis ficam anotados em uma planilha para mim. Tá bom? Então, isso aqui está anotado também. Dependendo dos sinais que o papel der para a gente na próxima semana, a gente pode pensar em fazer alguma coisa. Gente, só um segundinho. Bom, Humberto. Vamos lá, então, pessoal. O próximo papel aqui de radar é Magazine Luiza. MGLU3, que é uma operação também de venda, só que daí pelo gráfico diário. Tá bom? Pelo gráfico diário, então. Magazine Luiza. Gente, sinalzinho foi dado aí ontem, né? Um sinal de venda em Magazine Luiza. Eu acredito que não tinha relação com o ganho ainda, né? Eu havia falado que o papel... Eu estava torcendo para que o papel subisse, mas entrasse nas médias móveis para que a gente tivesse esse afastamento do fundo, né? Já que em operações de venda, o nosso objetivo é o fundo anterior, né? Que é onde o papel sentiu suporte da última vez. Então, eu preciso desse afastamento para eu conseguir ter um certo espaço para lucrar, para tirar meu lucro dentro da operação, né? E eu não participei do encontro diário de ontem, na verdade, eu não estava passando muito bem, né? E por isso, eu nem fiquei aqui com o Osney, não acompanhei ao vivo com vocês. Até dei uma olhada no YouTube depois, mas não acompanhei ao vivo, tá bom? E deixa eu ver aqui se tinha relação com o ganho ou não, né? Vamos lá, eu não vi aqui, nem acompanhei o mercado ontem, nem antes de ontem, que eu não estava bem. Olha só, nós não tínhamos relação com o ganho, né? Por isso, então, ficamos de fora da operação. Para quem entrou, deixou o stop aqui em cima, deve ter saído da operação também, né? Mas ainda não deu negócio para a gente ainda não. Gente, vamos esperar, hoje subiu mais um pouquinho, vamos torcer para que suba mais um pouquinho ainda, para que a gente tenha sinal. Se amanhã eu fizer uma nova mínima, novamente, tá bom? O nosso stop tem que ficar acima da máxima de hoje, olha só. Em relação a isso, o ganho fica totalmente comprometido, né? Para que a gente tivesse um objetivo bacana, o nosso fundo anterior teria que estar aqui, olha, no R$5,32. E o nosso fundo está aqui nos R$6,00, né? Então, realmente, não tem o que fazer, tá bom? Então, se o Magazine Luiza, a partir de amanhã, começar a cair, eu vou ficar de fora, infelizmente. Não tenho espaço para ganhar nessa operação, tá bom? Então, eu torço para que o gráfico de área ainda suba mais um pouquinho, sinta a resistência na média móvel. Se tem um limite de correção até R$6,80, aqui, vá lá testar o R$6,80, então. Que é a média mais longa, tá bom? Por enquanto, somente nos papéis de radar. Gente, ontem ficaram alguns papéis, Mils 3, se eu lembro que ficou de ontem. O Pedro deixou anotado para a gente. Olha só, Mils 3 era uma operação, quem me pediu, pediu pensando em venda, né? E hoje subiu, tá, gente? Então, qualquer setupzinho de venda que daria para ter sido feito aqui, não deu, né? O papel já fechou bem acima de média móvel hoje. Entrar aqui amanhã se perdeu a mínima de hoje, então. Fica muito complicado, né? A gente não tem sinal para isso. Deixar o stop aqui em cima dos R$28,00, então já não tem mais condição nenhuma. Então, a pessoa que estava vendo isso daqui para venda, provavelmente já não está vendo mais, né? Então, Mils 3, a partir de, né? Não pensa em fazer nada. Deixa eu ver a liquidez do papel. O papel até tem liquidez, dá para operar sim. Mas os sinais, né? Com essa alta toda que o papel fez aqui nos últimos dias e a de hoje, fechando bem acima das médias móveis aí, tira qualquer condição de operação no papel, então ficamos de fora. E não pensamos em fazer nada por enquanto. BBS 3, próximo papel que está na lista. Gente, o BBS 3 é esperar romper essa resistência, tá bom? O papel está consolidado. Olha só, eu vejo essa consolidação para o papel. Enquanto o papel estiver brigando nessa regiãozinha, eu não penso em fazer nada. Então, para operar o BBS 3, eu espero romper essa linha vermelha aqui, que é este topo, tá bom? Que é essa resistência que a gente tem visto no papel. O papel está chegando novamente nessa região. Hoje até quase tocou lá, né? Passou um pouquinho dos R$24,50, mas não chegou a romper. Eu preciso que rompa aí, pelo menos, feche ali nos R$25,00. Essa região que eu estou falando é dos R$24,90, né? Tem que romper os R$24,90 e R$25,00. Para que a gente pense em fazer alguma coisa, tá bom? Então, por enquanto, eu ainda fico de fora do papel. Pose 3, pediram hoje para a gente aí no encontro. Bom, quem pediu Pose, POSI 3, deve estar pensando em venda. Eu acredito que esteja pensando em venda. Por quê? Porque o papel tem feito topos e fundos descendentes, né? E agora, voltando para as médias móveis. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Mas, gente, a dificuldade que a gente vê aqui, ó. Olhando pelos candles, está vendo que tem um monte de 2Gzinho aqui, ó. Vários candles pequenininhos, né? 2Gzinhos, se movimentando pouco. Isso daqui é característica de pouca liquidez. E aí, eu bati o olho em número de negócios aqui. Nós temos, ó, 200, 300, 400, 500 negócios dia. Então, nós não temos liquidez para operar, tá bom? Então, POSI 3 é um papel que a gente não opera. É um papel que a gente não faz trade, tá bom? Até pelo risco de operar papéis com pouca liquidez. Então, quem pediu aqui no encontro, agora eu não vou conseguir. Ver quem pediu. Mas, quem pediu aí, manda um e-mail para a gente. Que eu posso explicar um pouquinho mais detalhadamente. Por que a gente não opera, tá bom? Papéis com pouca liquidez e tal. Quais são os riscos de operar papéis assim, tá bom? Mas, não é por má vontade que eu não vou continuar operando, estudando papel. Mas, é por essa questão mesmo de liquidez, realmente não dá. Tá bom? Então, fica um pouco complicado de se pensar em fazer qualquer coisa aqui. Em papéis que não tenha, não tenha liquidez. M-Dia. M-Dia 3. Gente, outro papel sem muita liquidez, tá bom? M-Dia. E tem dia que tem mais de mil, mas a maioria, né? Grande parte dos dias aí. 600, 500 em negócios, tá bom? O que é legal de M-Dia? Que rompeu essa região. Então, para quem está de olho aí em operar comprado, rompeu essa região onde o papel tocava e caía, né? Tocava e caía, olha só. E dessa vez rompeu, fechando em 90 e... 90 e 50, né? Fechou ali hoje. Mas, gente, é uma operação que... Beleza, rompeu, rompeu. Foi-se embora? Foi-se. Agora tem que esperar voltar para as médias móveis para fazer qualquer coisa, tá bom? Então, de qualquer forma, comprar hoje... Ah, Matheus, vou comprar 90 e 50 no after e tal. Gente, não dá. Porque afastado de média móvel, o papel já se movimentou, né? Para isso aqui voltar para a média móvel aqui, voltar para essa região de consolidação, não custa, né? Então, eu não vou comprar isso aqui arriscando comprar um topo, tá bom? Então, não pense em fazer nada no papel. E lembrando, você que está pensando em operar, dê uma olhadinha na liquidez. Do papel. Hoje, por exemplo, nós tivemos 541 negócios, né? Hoje, o volume aí da bolsa foi gigantesco. E esse papel teve apenas 541 negócios. Então, é muito pouco, tá bom? Tem pouca liquidez o papel. Então, também é um papel que a gente fica de fora. Gente, vale 5. Papel estudado ontem. Daqui a pouquinho eu vou estudar também Petrobras, né? Vocês estão falando bastante. Recebi bastante e-mail perguntando de Petrobras hoje. Gente, vale 5, então... Enfim, não vou repetir tudo o que o Osney falou ontem. Ontem, particularmente, eu vi o que ele falou sobre vale. E ele falou o seguinte, gente, vale no gráfico semanal, a gente tem uma região de suporte aqui, um fundo, na verdade. Um pouquinho abaixo desse fundo deixado, desse último movimento, né? De baixa que a Vale fez, né? E depois desse fundo aqui, a gente vê um fundo bem mais embaixo, né? Então, assim, é um fundo que o pessoal costuma dar bastante atenção. Principalmente aqueles que estão comprados, aqueles que querem entrar vendidos e coisa e tal. Então, fazer uma venda, foi essas palavras do Osney. Então, fazer uma venda no gráfico diário, apesar de estar na região de média móvel, eu não acho interessante. Porque o gráfico semanal vem andando de lado e coisa e tal. Tá? E eu acredito que aqui não tinha relações com ganho. Deixa eu só colocar a ferramentinha para a gente conferir. Ó, também não tínhamos relações com ganho para fazer essa venda, né? Tinha lá 2.8, talvez, 2.5. Mas é uma operação que eu não penso em fazer, tá bom, gente? Bom, para quem fez, entrou no papel hoje, né? Para quem vendeu aqui na mínima, está na operação, então, vale 5. Não sei quem entrou. Então, para você que entrou na operação, é manter o stop acima da máxima de ontem. Apesar do papel ter subido muito hoje, né? Para quem entrou, então, está passando um certo calor, mas não deu stop. Então, o stop continua acima da máxima de ontem, acima dos 28, né? Stop, então, 28.01. O stop de vale e o papel dá sinal de que vem testar os R$26, tá bom? E, por último, aqui, Petrobras, que hoje vem se movimentando muito forte, né? Hoje o papel subiu aí, fechando com 8.13 de alta, né? Gente, rompeu este topo aqui, ó, que é muito importante para o papel. Fechou acima disso daí, né? Então, para aqueles que gostam da empresa, né? Tá aí, já foi um primeiro sinal. Agora, eu preciso, a mesma coisa que eu falei para o Ibovespa, eu preciso que faça um teste no fundo e aí eu posso tentar pegar, depois, tentar pegar uma terceira perna, tentar pegar num pivô de alto de Petrobras, tá bom? Para tentar entrar numa operação aí, tentar montar a posição no papel. Mas, para isso, eu preciso que o papel me dê sinal, tá bom? Então, simplesmente chegar comprando agora, ah, está subindo, e se isso aqui começar a subir mais, gente, é difícil, tá bom? Você simplesmente, ah, vou comprar agora, tá? O papel já se movimentou bastante, já vem se movimentando vários dias e comprar agora, você arriscaria de estar comprando um topo. Porque, como eu disse, o papel se movimentou bastante e deve para a gente um descanso, né? Deve para a gente uma correção de todo esse movimento de alta, tá bom? Então, uma correção em Petrobras é normal, pode acontecer amanhã, pode acontecer segunda-feira ou pode acontecer bem depois. Mas, um teste, uma correção é normal. E aí, a gente pode pensar em montar a posição na correção, depois da correção, tá bom? Mas, por enquanto, ainda fico de fora de Petrobras, não penso em fazer nada ainda no papel. Mas, como eu disse, romper este topo aqui já é um sinal bem legal para aqueles que estão pensando em comprar Petrobras, tá bom? Mas, vão com calma aí, né? Segurem a euforia toda do mercado, porque o mercado, tanto em Bovespa, quanto a própria Petrobras aqui, olhando o papel dela, ainda devem movimentos de correção. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela participação de todos vocês. Se vocês têm dúvidas, mandem um e-mail para o nosso atendimento, atendimento.com.br Os papéis, para serem estudados amanhã, também vocês podem mandar para o nosso atendimento, tá bom? E amanhã estamos de volta, então, fechando a semana, tá bom? Com o nosso Estudando o Mercado, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.